Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando, né, sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseado no nosso amado Evangelho. Você sabe, para poder participar, fazer parte desse projeto lindo, manda sua pergunta para mim lá no site institutonamastê.com.br. Bom que você já conhece os nossos trabalhos sociais, ajuda a divulgar e faz parte dessa família que está ajudando a transformar um pouquinho a humanidade num lugar melhor para todos nós. Mas, gente, horas finais para acabar o curso das inscrições do curso da Vida Quântica. Horas finais para você tomar essa decisão importante. Por isso que eu trouxe essa pergunta aqui. A pergunta que eu vou trazer é da Tina. A Tina Gonçalves nos acompanha, parece que ela é da região do Amazonas, pelo que eu entendi aqui no norte do país. Diz que não perde uma pílula, acompanha os Evangelhos e o sonho dela era se transformar em uma aluna da Vida Quântica. Faz tempo. Ela virou aluna da Vida Quântica e falou que ficou surpresa, interessante, com a quantidade de resultados que ela teve. E isso assustou. Isso é ótimo. Eu estou acostumado, o povo está assustado e não tem resultado com nada. Ela diz, Ricardo, foi tão impressionante que eu fiquei com medo. Será que é bom demais para ser verdade? Será que tudo que eu conquistei eu vou perder? Ricardo, hoje eu tenho uma família muito mais linda e vai, enfim, não vou ficar descrevendo algumas questões, mas ela traz uma série de benefícios aqui em todas as áreas da vida dela, que mudou radicalmente. Enfim, aí ela vai e fala se isso vai passar. Por que eu escolhi a pergunta dela? Porque eu sei que essa é uma crença limitante que muitos de vocês têm. Que é bom demais para ser verdade. A vida, né? Sobre a vida. Que uma coisa, quando é muito boa, ela vai acabar. Ah, cego quando vê, esmola grande, o santo desconfia. Não é assim o ditado popular? Olha o nível de loucura, gente, que a gente vive. A gente pede a Deus todos os dias. Se você é como eu e como a maioria das pessoas, todo dia a gente pede a Deus para ser feliz, para ter oportunidades, não é assim? Para crescer na vida, para aprender coisas novas. E, de repente, boa parte daquilo que a gente pede ao mundo espiritual acontece. Aí, talvez, você receba exatamente a oportunidade e emprego que você gostaria, ou remédio para resolver a sua dor. Você recebe um instrumento para construir aquilo que você deseja como felicidade. E o que muita gente faz? Trava. Por quê? Porque a pessoa, ela pede, muitas vezes, acreditando que ela não vai receber. Ela quer receber, mas ela não acredita que ela é merecedora. É assim que funciona para muita gente, né? Então, na hora que acontece algo muito bom, a primeira coisa que a pessoa pensa, deve ter algum rolo aí por trás. Só que você se esqueceu que a lei divina é generosa. A lei divina é perfeita. Se você planta, você colhe. Entendeu? Mesmo que demore. Se você plantou o seu pezinho lá de maçã, ele demorou bastante para crescer, virar uma macieira bonita e começou a dar maçã. Mas agora você vai colher o fruto porque um dia foi plantado. Então, Tina, que mandou pergunta a vocês que estão em casa, todas as vezes que vocês constroem algo de maneira verdadeira, genuína, o resultado é perene. Lógico, as dificuldades, elas vêm, elas vão. No caso específico da vida quântica, todos os exercícios que você está praticando, Tina, que eu te ensinei lá no curso, eles se renovam, eles são eternos, né? Porque são exercícios ligados à lei divina. Qual criação? Eu, quem, quem sou eu para inventar alguma coisa? A gente está só organizando a informação que é dispersa. Então, todos os dias eu pratico. Claro que, obviamente, eu tenho minhas dificuldades, mas eu sei como voltar para o eixo. Essa é a diferença. Gente, uma pessoa que tem uma excelente memória não é alguém que nunca esquece nada. É alguém que, quando esquece, sabe o que fazer para lembrar. Entende a diferença? Uma pessoa que tem uma excelente saúde não é aquela que nunca adoece. É aquela que, mesmo quando fica doente, melhora mais rápido. Então, o co-criador consciente, aquele que entende a lei da atração de verdade, não é que você não vai ter mais desafios. Você vai os ter. Mas, em contrapartida, você vai saber como resolver. Então, Tina e amigos, vocês são co-criadores. Todos nós somos. Vibrem na luz. Aceite essa luz. Desde o próprio Cristo, gente, nos convidava a deixar e brilhar a vossa luz. Não coloqueis a luz debaixo do alqueire, mas sobre o velador, para que todos ao vosso redor vejam as vossas boas obras. Gente, se eu pedir de Jesus, a nossa luz não pode ficar escondida. Então, não tenham vergonha de ser felizes, entendeu? Não tenha vergonha de ter melhorado a vida financeira, como é o seu caso, melhorado a sua vida afetiva, melhorado o seu corpo, a sua saúde, graças a Deus. Por quê? Porque você está fazendo isso de uma maneira honesta, digna. Você está inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha que coisa mais linda, né? Você está beneficiando sua família. Você está quase que estimulando um monte de amigas ou pessoas próximas a acreditar na vida que muitas pessoas tinham desacreditado. Então, gente, não se sinta envergonhado por progredir, por prosperar. Pelo contrário. Por isso que eu falo que pessoas que fazem parte do grupo dos 5% quânticos, eles mudam a humanidade. Pois não precisa ser muito. Porque essa pessoa, ela muda tanto a vida dela, a maneira dela pensar e sentir, que por onde ela passa, as pessoas sentem. Tem algo diferente nessa pessoa. E você vibra diferente e constrói a vida diferente. Então, siga a Tina cocriando. Pode ter certeza que você está aprendendo vida quântica. Vai continuar funcionando. Você merece as conquistas que teve. Não tenha medo de perder. E a você que ainda não se inscreveu, faltam pouquíssimas horas, pouquíssimas horas, acaba agora, meia-noite, para você fazer parte desse processo e entender o que a Tina está falando e se surpreender com tanto resultado positivo. Bem, não sei o que eu estou falando. São os alunos. Os depoimentos são públicos, para quem quiser ver, para todos os lados. Agora, com você. Tomara que eu tenha oportunidade de te encontrar e compartilharmos casos quânticos, que essa lei da atração maravilhosa é capaz de nos oferecer. No mais, um beijo grande. Deus te proteja. Muita luz e paz. E, ó, até breve, hein? Hoje, até breve, lá na primeira aula do sistema. Assim que você se inscreve, você já vai para a primeira aula. Olha que delícia. Tudo pronto para você. Estou lá te esperando. Até muito breve. Música 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 Música